Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como iniciar o PC pelo pendrive, ou seja, como dar boot pelo pendrive. Eu vou estar mostrando a vocês duas formas de fazer isso. Uma é entrar no menu de boot da BIOS para configurarmos e iniciarmos o boot pelo pendrive. A segunda opção é entrar diretamente na BIOS e fazer essa mesma configuração através do menu boot da BIOS. As teclas mais comuns para isso são F12 e F11, porém dependendo da marca do equipamento essa tecla pode variar, pode ser diferente. Com o pendrive preparado com o sistema operacional de sua escolha, nós iremos plugá-lo no computador. Em seguida, nós iremos reiniciar a máquina. O computador irá reiniciar. Em seguida, nós iremos clicar várias vezes em F12. Escolha a opção USB-HDD. Em seguida, o PC irá iniciar a instalação do sistema operacional. A intenção aqui é mostrar apenas como iniciar, por isso vamos para a segunda parte. Na segunda opção, nós iremos acessar a BIOS do computador, para que possamos fazer a configuração por lá. Nós iremos plugar o pendrive no computador e reiniciar a máquina. Agora pressione várias vezes a tecla F2 para entrar na BIOS do computador. Ao abrir, com as setas de navegação, clique para a direita até chegar no menu BOOT. Em seguida, clique para baixo. Selecione a opção USB-HDD. Em seguida, observe no menu da sua BIOS, as teclas correspondentes para que você possa estar colocando USB-HDD em primeiro. No meu caso aqui é F5 e F6. Em seguida, você vai clicar em F10. Também observe no menu, se esta é a tecla correspondente para salvar. Clique em F10, clique em Enter. Ele irá reiniciar a máquina e em seguida já irá iniciar a instalação do sistema operacional. Caso não tenha dado certo, eu deixei na descrição do vídeo uma lista com as teclas de acesso, com outras teclas de acesso para o menu BOOT e para a BIOS. Dê uma conferida, com certeza uma destas teclas vai funcionar no seu computador. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri